E a operação Covid-19 do Ministério da Defesa chegou hoje a Aracatuba. Militares de Lins foram à cidade para colaborar na guerra contra o coronavírus. O trabalho de desinfecção de locais públicos é realizado pelo Exército a pedido da Prefeitura. Nesta quinta-feira, 12 militares estiveram na cidade para cumprir a missão. Eles fizeram a desinfecção da UBS Covid, que atende exclusivamente pacientes com sintomas de contaminação por coronavírus. Eles também fizeram a descontaminação das unidades básicas de saúde dos bairros Planalto e Pedro Perri. Usando roupas especiais, os militares aplicaram água sanitária e, em seguida, álcool 70% nos locais de uso coletivo das unidades. Esses produtos também são indicados para a limpeza doméstica, já que são baratos e eficientes contra o vírus.